Comunicado, a MRV vai fazer a maior ação do mundo para tirar você do aluguel. É o dia MRV. No dia 29, vamos te buscar de motorista para você comprar seu AP com mensais a partir de 299 e TBI registro grátis. Confirme sua presença. Mande uma mensagem agora para o número 984088390 com a palavra SIM. E mais, se você levar a documentação completa no dia 29 e mandar uma mensagem agora para o número 984088390, você ganha um desconto de até 10 mil reais. Confirme sua presença. Mande uma mensagem agora para 984088390 com a palavra SIM. E vamos te buscar em casa de motorista MRV.